Olá galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez eu quero estar trazendo para vocês aqui a gameplay do patch do Junior Editor galera, Pés das Américas aí e rapaziada, peço a você que não é inscrito no canal já se inscreve, beleza? Bom galera, vamos me envolver aqui né, por causa dos direitos autorais e rapaziada, vocês podem ver que o patch está bacana né, que é a versão de outubro, Junior muito obrigado aí beleza por você estar aí disponibilizando o patch aqui porque o canal está fazendo aí a gameplay, crédito para ele beleza, o contato dele também vai estar na descrição do vídeo galera, quem quiser comprar esse patch na descrição do vídeo aí tem um contato beleza do editor, só vocês adicionarem aí e estar comprando, beleza rapaziada? Vou estar entrando aqui no modo de editar para vocês verem as faces e algumas contratações aí, certo? Vou estar apresentando aí né, a liga do patch né galera, aqui tem um campeonato argentino aí, você precisa atualizar tá pessoal, para quem gosta de jogar aí campeonato argentino, aqui também contém aí o campeonato colombiano aí ó, beleza? Vocês vão ver aí ó, tem um campeonato boliviano Contém aí, contém aí a liga comebol aí né, com vários times Vocês podem ver ó Contém também o campeonato chileno pessoal aí, campeonato chileno né Raramente você vê esse campeonato aqui em algum patch Brasileirão da série A 100% atualizado aí para vocês também aí 100% atualizado, precisa jogar aí né Aí galera ó, bem bacana aí né, o Flamengo né, o time do Flamengo aí Brasileirão Contém também a liga comebol com vários times aí ó Tá, vocês podem ver aqui ó, tem aqui o Cruzeiro, o Havaí, vários times aqui independente dela, o Vale Aqui são 8 times aí, aqui são 8 times da série B, 4 times da série C aí pessoal Também tem aqui a CONCACAF né Com alguns times aqui ó Aqui a outra liga CONCACAF né, aqui o Los Angeles, o New York Red Bull aqui Vocês podem ver aqui também aqui tem o Los Angeles, o Chicago Bulls, a United, New York City, Inter Miami aí né Vocês podem ver aqui ó, o Inter Miami aqui Eu não vou mostrar aí todas as faces galera, beleza Vou tá mostrando só algumas pra vocês verem aí ó, tá Tá bem bacana né Aqui é a nossa seleção né, seleções aí padrão do patch A Copa Sul-Americana aí também pessoal, ó Tem aí né, no patch aí, Copa Sul-Americana aí né Com Galo, Fortaleza, Goiás, Vasco da Gama, beleza Podem ver aí, tá bem bacana o patch aí ó Olha o taba aqui da Copa Sul-Americana né E é isso aí galera, eu vou tá mostrando aqui né, algumas contatações aí Eu vou tá mostrando aqui né, o time do Flamengo aí pra vocês verem Aí ó Tá bem bacana aí o patch Eu vou passando aqui pra vocês verem Aqui o Santos, ó, pra vocês verem Aqui o Palmeiras Vamos ver aqui o Grêmio também Beleza galera, tá aí bem bacana aí o patch Das Américas e do Junior E não vai ser, não vou mostrar mais fácil, vai ficar um vídeo muito grande aí galera Mas tá bem bacana, beleza, vale a pena você comprar aí E vamos fazer aquela jogatina aí que todos vocês gostam né galera, vamos jogar aí né Aquela partidinha, vou jogar aí com Então, vamos ver aqui, eu vou fazer um clássico argentino Não, vou jogar aqui, vamos jogar aqui, vamos jogar contra o Sport, aqui, Flamengo, isso, cadê você, Sport, cadê o escuro cara, aqui embaixo, aqui ó Os uniformes estão atualizados Vamos colocar aqui os garotos Vamos colocar aqui o Guilherme Bala Vamos colocar o Neneca E é isso aí galera, vou tá cortando meu microfone, beleza Espero que vocês tenham gostado da gameplay Fica aí a gameplay agora do jogo aí, rolando, beleza E é isso aí galera, se inscreve no canal e deixa aquele like, beleza Pra você ligado em todo o Brasil É um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo Sebastián Narrações, fazendo sua diversão Aperta a chuva em São Paulo Todos os ingredientes Todos os ingredientes, não bastasse Tem chuva, tem grandes jogadores de lado a lado O palco está montado pra um grande jogo, começa quente Vai começar um dos grandes clássicos do futebol brasileiro Você na companhia do Fox Sports Bola rolando 17 graus, a temperatura vai ferver dentro de campo Tem sido assim É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra Mas é um acidente do ofício Recebe de volta A prata da casa E a prata da casa desarma É a função primordial dele Vibra como se fosse um gol E vai orquestrando a arquibancada pra jogar junto com o time Em cada bola dividida Em cada jogada dividida Pode bater, abriu Cabe cruzamento E a prata da casa desarma É a função primordial dele Vibra como se fosse um gol E vai orquestrando a arquibancada pra jogar junto com o time Em cada bola dividida Em cada jogada dividida Chega forte na área Vai tentar puxar o contra-ataque Pode bater, abriu Enfia E batida por outro ângulo pra você Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola Só o Fox Sports mostra pra todo o Brasil Pode bater, abriu Bateu, tem sobra E o gol! Bateu, afasta a defesa mais uma vez Outro cruzamento na área O segundo pau Escanteio Cruzou na área Mais um desarme pra ele Tenta proteger Pode bater, abriu Ele deu um tapa na bola Voou e afastou Escanteio Subiu de cabeça Final do primeiro tempo Wagner, Martins, Fernando, Caetano Reportagem Fox Sports Na beira do campo Vai começar o segundo tempo Pra você, torcedor Em todo o Brasil Bola rolando Vamos nessa Pode bater, abriu Bateu Jogada pro golaço Bolaço Do gênio Passaram o sabonete No menino Pim Pão Pum A torcida gosta dele Ele também gosta da rede Ele faz gols Daqui a pouco a gente confirma quem sai De cabeça Pega a bola O Baracá é nosso Vai começar a fechar Vai começar a fechar Vai começar a fechar Vai começar a fechar Vem tá proteger Sofre a falta Vai começar a fechar Vai começar a fechar Vai começar a fechar Pode bater, abriu Ganhou confiança, deram espaço, ele arriscou Valeu a tentativa, melhor arriscado que no chutar em gol Valeu E por baixo, rouba sem falta E por baixo, rouba sem falta E por baixo, rouba sem falta Só o Fox Sports mostra pra todo o Brasil E a prata da casa desarma, é a função primordial dele Vibra como se fosse um gol e vai orquestrando a arquibancada pra jogar junto com o time Em cada bola dividida, em cada jogada dividida O cabe cruzamento Cruzou na área Ele deu um tapa na bola, voou e afastou Cruzou na área Gol de videogame Pode bater, abriu Cruzou afasta a defesa mais uma vez E por baixo, rouba sem falta Em vez de estarem comemorando a vitória, estão aí, com tudo zerado Corr marcada Corr marcada Give me the reason to doubt Try to keep me down But I'll put the flame out You can't get to me Throw your sticks and your stones Go break all of my bones You won't ache my soul You can't Obrigado.